Música 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 Embora a mãe de jornada, né? A gente é boa pra mais tarde Mas Deus sabe de tudo De todas as coisas Pra ficar mais gostoso A galera que tá sentada, vou levantar Já te arrota bem gostoso Aqui do ladinho Um abraço a Deus Vamos cantar com as cachaça Não vai, meu velho Libera ela Pra roubar o tempo Você tá com as cachaça Tu não dá vida a Deus Libera ela Vamos, eu Eu tenho que ser Libera ela Pra roubar o tempo Você tá com as cachaça Tu não dá vida a Deus Libera ela A gente é boa pra mais tarde A gente é boa pra mais tarde A gente é boa pra mais tarde Você tá com as cachaça A gente é boa pra mais tarde A gente é boa pra mais tarde Tchau. Olha esse ruído de esquecer, a maquina é só pra me pedir O que você se tira com o lugar, se sabe fazer Dessa pergunta que você irá fazer, mas você vem e fará Eu quero isso, quem sabe essa música? Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, 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 eu sei que